Boas malta bem vindos a mais um vídeo de Ultra Hardcore Survival! Da última vez nós tinha... Olá! Olá! O que é isto? Oi! 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 Não estou a gostar disto e ao mesmo tempo até estou... Calma! Ok! Não vamos ligar muito àquilo certo? Quer dizer, não deve ser nada de especial. Ora bem, da última vez nós andávamos à procura do Stronghold e neste episódio o que vai acontecer muito provavelmente é que nós não vamos conseguir encontrá-lo também. Aparentemente, pelo que eu vi nos comments, é sim uma espécie de gruta que está aí que nos leva mesmo ao Stronghold. O problema é encontrá-la, não é? Porque eu sou nabo e não encontro a ponta de um corno. Porque eu sou, como é que eu ia dizer? Nabo, não é? E vocês já sabem disso, obviamente, mas há pessoal que não sabe, aparentemente, e de queixa-se. Malta, isso é estúpido! Vocês já deviam saber. Vocês já deviam saber que eu sou um bocado estúpido. E custa-me, custa-me aparentemente a encontrar as coisas que devia encontrar. Portanto, o que vai acontecer é... Eu quero matar Enderman e eu sei que não me fazem spawn aqui numa jungle. Portanto, quero sair da jungle, quero ir para um deserto ou assim. Mas uma coisa à beira desta jungle, porque eu acho que é nesta jungle que o Stronghold está. E quero, portanto, fazer uns quantos Ender Eyes, Eyes of Ender. Que é para poder saber onde é que está o Stronghold, certamente. Tipo, ao certo, vá. Porque eu agora estou um bocadinho confuso com a localização dele. Olha que está ali uma gruta, até. Mas eu não vou para aquela gruta. Eu tenho é de encontrar maneira... Isto também não é uma gruta, afinal. Eu tenho é de fazer uma fornalha, é isso. Vamos fazer uma fornalha. Quer dizer, primeiro nem vamos fazer uma fornalha. Vamos fazer isto. Calma, do que é que eu me vou livrar? Epai, tudo isto é valioso. Tudo isto é um bocadinho valioso demais. Mas pronto, também não faz mal. Isto das coisas caem no chão, mas depois eu consigo apanhá-las outra vez, felizmente. Portanto, é na boa. Ok, pronto. Temos aqui uma fornalha. Agora podemos pôr, calma, isto assim. Vamos isto a fornalhar já. E vamos ter que decorar este sítio, porque eu quero ainda explorar um bocadinho. Não quero ficar ali à espera, também. Mas, já. Ora bem. Stronghold. Stronghold muito provavelmente está nesta floresta gigante. Quer dizer, eu diria que só... Quer dizer, não. Realmente, isto não é como LMS ou Ultra Hardcore, que só tem tipo... 1000 blocos, acho eu, de raio. Isto tem tipo 3000. Portanto, é possível que hajam mais jungles, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu duvido muito. Eu acho que esta deve ser a jungle, certo? Eu não... Eu acho que sim. O Big Mac já matou o dragão, certo? Portanto, ele foi ao Stronghold. E eu e o Big Mac estávamos bastante a ver um do outro. Portanto, eu diria que sim. Eu diria que esta seria a jungle onde está o Stronghold. O problema é que é uma jungle enorme. Quer dizer, porra. Gigante. Ok. Ora bem. Vamos então fazer o seguinte. Tem que ser de noite, pá. Tem que ser de noite. O meu problema é esse. É que não é de noite agora. E então eu começo a entrar em stress, porque eu preciso que seja de noite. Eu preciso que seja de noite, malta. Respirem. Respirem. Respirem comigo. Ok. Ok. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver onde é que há um deserto. Por favor. Acaba de fazer a minha comida. Que eu realmente preciso desta comida. Eu preciso mesmo muito desta comida até. Ok. Olha. Temos aqui uma maça aí. Temos. Deixem-me fazer mais uma maça dourada só naquela. Pumbas. Já temos. Mais duas. Fantástico. Calma. Deixem-me levar isto comigo. Eu tenho de me livrar das coisas que não preciso. Não é? Basicamente. Portanto, vamos já começar a mandar para esta gruta aqui, por exemplo, as coisas que eu não preciso. Olha, eu não preciso de leather, eu não preciso de seeds, spider eye, pólvora e acho que já temos tudo o que não precisamos. Aliás, já temos tudo o que precisamos. Basicamente. Mais. E sim, precisamos desta flow, malta. Por favor, deixem-me ser ridículos. Ok? Não nos vamos deliberar. Por favor. Vá. Vá. Ok. Portanto, este é o meu problema. Por isso é que eu não tenho, estes últimos dois dias eu não gravei Ultrático Survival. Porque lá está. É isto. Os episódios são todos assim agora. Eu não tenho mesmo nada, nada para fazer. E aquilo que eu tenho para fazer nunca acontece na altura propícia. O que eu tenho agora para fazer é caçar Enderman. Só que não está de noite. E eu não estou a dar, agora não tenho tempo para me dar ao luxo de... Esperar que fique de noite e depois começar a gravar. Porque já são duas e meia da manhã. E eu ainda tenho que tomar o meu comprimido. Para dormir. Que tecnicamente não é bem para dormir porque aquilo não me ajuda muito a dormir, penso eu. Mas pronto, é para o stress. Não interessa. O que interessa é que eu preciso tomar o comprimido. E tipo, fuck. Estão a perceber? É tipo, não tenho tempo. Eu preciso mesmo... Se, claro, quiser pôr quatro vídeos para o dia. Não é que não sou obrigado. Mas quero. Estão a perceber? Eu quero. Eu quero manter uma coisa assim estável. Tipo uma coisa... Não é responsável. Mas uma coisa assim... Fiável. Estão a perceber? Uma coisa que vocês podem sempre contar. Estão a perceber? Vocês podem sempre contar com quatro vídeos. E se houver três. Há sempre aquela cena de... Ok. Estes últimos dias têm sido sempre quatro e agora é três. Por que razão? Será que ele está... O que é que se passa? Estão a perceber? É isso. Eu quero manter... Oh, não. Ok. Um bocadinho... Mesmo nestes episódios em que não estou a dizer nada. Só estou tipo a falar um bocadinho convosco que eu consigo perder vida. E esqueço-me que isto é ultra hardcore. E não posso estar a perder vida assim a torto e direito. Pá. Isto não é bom. Não é nada bom mesmo. Ora bem. Aparentemente cuspi no ecrã. Exatamente. Cuspi no ecrã. Fantástico. Ainda bem. É isso que eu quero. Eu quero é cuspir no ecrã. E já temos 21 stakes. O que é fantástico. Vamos prosseguir para ali. Se bem que ali é mais jungle. Fuck. É que este bioma também aqui onde nós estamos é gigante. Aparentemente. Porque... Eu não consigo ver outro bioma depois dele. Mas pronto. Vamos procurar. Vamos procurar. Não é? Vamos procurar o que é que há depois deste bioma. Talvez haja um bioma do deserto. Ou sim um bioma plains. Onde... Onde possam haver vários mobs de noite. E... Nope. É mais jungle. Uau. Uau. Ai não é nada. Peraí. Aquilo é uma taiga sem... Sem neve. Se bem que se calhar isto é de onde eu vim. Ah. Eu posso estar a voltar atrás de feito otário. E nem sei. Ah. Meu Deus. É o que eu digo. Eu estou mesmo perdido. Isto de gravar Minecraft para mim. É cada vez mais difícil. Porque... Não sei. Eu acho... Se calhar este episódio é esse mesmo. Nós a termos uma conversa um bocado mais sincera. Sobre cenas. E... A verdade é que tipo Minecraft é uma coisa que... É fixe e tal. Mas que cada vez mais eu reparo. Que os meus vídeos de Minecraft não têm progresso nenhum. E os meus vídeos dos outros jogos até têm bastante. Não é? Progresso de género do jogo. Claro. Não é? Em que eu faço coisas. Porque eu sei que estes vídeos têm muitas mais views. E eu podia tipo... Não é? Quer dizer. Eu ganho muito mais views com estes vídeos. Logo ganho mais dinheiro com estes vídeos. Logo. Dá sempre jeito de fazer estes vídeos. Não é? Porque para quem não sabe dinheiro. É uma coisa boa. Não sei se sabiam. Eu sei que é possível que não saibam. Mas é verdade. Mas... É pá. Cansa-me um bocadinho. Estão a perceber? Cansa-me um bocadinho. Hum... Estar a fazer sempre 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 Minecraft. Não sei. Não sei. O que é que vocês acham? Quer dizer. Eu sei o que é que vocês acham mais ou menos. Sendo que não é a primeira vez que eu falo disto. Mas ao mesmo tempo não sei. Estão a perceber. Há dias em que eu me sinto mais cansado do que outros. Daí se calhar aquela maldões bipolar. É verdade. É verdade. Não é? Mas ao mesmo tempo. Quer dizer. Quem é que não é? Um bocadinho às vezes. Estão a perceber? Mas... Eu não sei. Não sei. Se calhar. Eu sou o Warpack. Eu divirto-me imenso. E tenho tipo objetivos. Mas por exemplo. Aqui no Ultra Decor. Apesar de ser uma coisa tipo extremamente espetacular. Tipo PvP e tal. Eu estou sempre offline. Porque estou sempre no... Exato. Ok. Estou a jogar online. Mas até no momento não estou a jogar com ninguém. Portanto é como se estivesse a jogar em single player. Porque só posso gravar estas horas. Boa tarde. E ninguém estas horas está a gravar aqui. Pronto. Depois sei lá. As coisas que eu tenho para fazer. Não tenho grande motivação para as fazer. Eu quero matar Enderman. Oh. Não tenho um deserto sequer. Por alguma razão. É que se eu tivesse um deserto e fosse de noite agora. Pronto. Estávamos a matar os Enderman. Mas não está. E eu não posso dar-me a luxo de procurar off camera. Porque posso morrer. Não posso dar a luxo de esperar que fico de noite e procurar on camera. Porque não tenho tempo infinito de noite. E eu preciso de ir para a cama. E eu preciso de esperar uma hora antes de ir para a cama. Logo. Imaginem que eu acabo de gravar às três da manhã ou quatro. Depois só posso ir para a cama uma hora depois. Não é? Ou seja. Estive sempre mais difícil. Isto tudo derivado a um problema de peito. Uma dor de peito que me deu há uns tempos. Eu acho que eu falei disso. Sim. Tipo stress e tudo. Acho eu. Acho que foi do stress. Pronto. Vamos ver. É assim uma coisa que também incomoda uma pessoa. Mas pronto. Acho que era só isso. Acho que era só isso que eu tinha a dizer-vos. Eu também andava há uns tempos a pensar em fazer montagens. Como eu fazia antigamente com o Silvores Miúça. Não sei se cheguei a falar convosco sobre isso. Mas eu acho que até era uma coisa gira. Não é? Tipo. A cena é. E ia reformular um bocadinho todo o meu canal. Porque eu não podia dar-me ao luxo de fazer 4 vídeos por dia. E montagens. Não é? Portanto. Ia-se sofrer assim uma coisa muito forte. Mas cara. Olha. Temos aqui um plan de visitar a ficar de noite. Fantástico. Mas digam-me o que é que vocês acham também. Já agora. Este vídeo se calhar vai ser tipo. A falar assim. Coisas importantes. Vejam. Sei lá. Uma coisa assim. Para atrair a malta. Para ver. Porque realmente eu quero que as pessoas vejam e deem as vossas opiniões. Não é? Portanto. Digam-me o que é que acham. Tipo. Fazer uma espécie de silvores minuça. Outra vez. Mas tipo. Uma coisa mais séria. Uma coisa mais rotineira. Uma coisa tipo. Dia sim dia não. Ou todos os dias. Se bem que todos os dias seria um bocadinho difícil. Não é? Mas não sei. Assim vocês tinham sempre variedades de jogos. E até podia mesmo ser no Minecraft e tudo. E muito provavelmente até teriam mais piada. Digo eu. Não é? Isto digo eu já. Cena da piada. Espero que sim. Certo. Oh laranhas. Como é que vai isso? Morre. Morre. Ok. Ok. Sou bem pequenino não. Eu não me posso meter com estes gajos. Estes gajos são muito maus. Estes gajos são muito maus. E Andraman. Não querem fazer spawn de Andraman. Ou assim. Hmmm. Hehehehe. Hehehehe. Ok. Mas estão a ver. Ao mesmo tempo. Eu sinto que se fizesse Silvers Meus assim. E focasse o meu canal mais nisso. Nesse tipo de montagens. Sinto que perdi este tipo de momentos. Em que estou a jogar um jogo. E a falar sobre nada. Sobre tudo e sobre nada. Não é? Porque. Eu gosto de fazer isto. Estão a dizer. Eu gosto de tipo. Oh. What the fuck. Hehehehe. Eu pensei que estes girassóis. Tipo. Só faziam isto de dia. Não de noite. Mas ok. Mas estão a perceber. Tipo. Sinto que vou perder essa. Essa motivação. Não é motivação. É tipo. Essa coisa. Esse gosto especial que eu tenho por. Gravar. Assim. Estar a falar sobre tudo e sobre nada. Ao mesmo tempo. Estão a perceber. Mas. Se calhar não. Se calhar eu continuaria a ter isso. E depois tipo. Fazia edições e tudo. E se calhar ficava muito mais giro. E eu até me sentia muito mais completo. Como youtuber. Eu não sei. Eu não faço mesmo a mínima ideia. Digam-me o que é que vocês acham. Eu acho que seria uma coisa giro. Até experimentar. Fazer um. Um ou dois Silvers Meusas. Só para ver o que é que vocês. Acham e não acham deles. Mas para quem não sabe. Oh my god. Pfff. Para quem não sabe o que é que é o Silvers Meusas. O Silvers Meusas era uma série em que eu pegava. E fazia montagens. Num jogo qualquer. Cheguei a fazer Dead Space 3. Cheguei a fazer The Saints Row The Third. Não sei o que é que eu cheguei a fazer. Também fiz tecnicamente uma montagem. Não eram Silvers Meusas. Mas foi uma montagem. Dos Kaganifabéticos. A jogar Gold Simulator. E foi neste canal mesmo. E as pessoas gostaram. Penso eu. E imaginem mais disso. Sei lá. Não sei. Mas claro sem o Tiago. Porque eu agora já não consigo gravar os Kaganifabéticos. Infelizmente. Ups. Ok. Mas digam-me. Digam-me. Eu provavelmente não iria parar com estes 4 vídeos por dia. Eu quero continuar a fazer light displays. Porque eu gosto. Mas ao mesmo tempo não sei. Estão a perceber. Às vezes eu sinto-me assim. Tenho a certeza que amanhã já me sinto diferente outra vez. E tenho a certeza. Tenho tipo. Assim sérias dúvidas. Se realmente vou fazer algum Silvers Meusas. Se quer. É só mesmo neste momento que me apetece fazer. Porque eu tenho a certeza que daqui a umas horas já não me apetece. Mas eu vou fazê-lo. Se vocês disserem todos faz. Eu faço pelo menos um. Ok. Só mesmo naquela. Pronto. Até podem escolher o jogo. Estou a brincar. Eu é que escolho. Calma-se. Bom. Até porque eu já o escolhi. Se for fazer. Claro. Ora bem. Já estamos em 2 minutos de vídeo. E eu não encontrei um único Enderman. E agora vou mover a rasca para descer isto. Se bem que posso usar o balde lava. Portanto porque não. Não é. Vamos usar aqui o balde lava para descer isto. E agora pumbas. Podemos tirá-lo já. Oh não. Oh my god. Ok. Temos ali uns quantos. Fone é que temos 300 creepers. Mas pô. Ya. Não há mesmo. Realmente. Não há mesmo Enderman. Agora outra fa... Ah pá. Assim não dá. Eu quero matar Enderman. Certo? Mas não. Matar de tudo. Menos Enderman. Podes matar tudo menos Enderman. E vacas. E esqueletos. E cavalos. E zombies. E atrás de mim. E à minha frente. E ao meu lado. E a creepers. E eles vão explodir. Esqueletos. Vacas. Boelhas. Cavalos. E... Dirt. Também posso matar a dirt. Tecnicamente. Sendo que eu parto em pedacinhos mais pequenininhos para pôr no meu bolso. Acho que isso aí acaba por ser um bocadinho morte. Não é? Pensem. Se eu vos partisse aos bocadinhos mais pequenininhos e vos pusesse no meu bolso. Acho que... Portanto vocês faleciam. Certo? Digo eu. Portanto. Ok. Se isto fosse um esqueleto eu estava morto. Isto de andar assim à balda de noite é um bocadinho perigoso. Mas ao mesmo tempo eu sempre fui bastante experiente em fazê-lo. Sem perder vida. Eu perco mais rápido vida a saltar de árvore em árvore por alguma razão. Do que propriamente a... Enderman. Yes. Yes. Ok. É sim Enderman. Tu vens comigo. Eu vou-te matar e depois tu vais me dizer onde é que está o Stronghold. Oh meu deus tanto creeper. Eu não percebo porque é que anda aqui tanto creeper. Oh meu deus. No tudo fixe. Não. Tudo fixe. Não aconteceu nada. Não aconteceu. Não. Isto faz parte. Faz parte do... Foda-te. Ok. Agora estou a ser muito reckless. Agora não estou mesmo a ter cuidado nenhum. Ui. Brulhei este. Ok. Isto assustou-me um bocadinho. Ok. Zombies. Ei. Zombies. Olha é assim. Os vossos amigos creepers fizeram aqui... Fizeram as neiras. Sabem que isto... Isto nunca... Nunca se viu... Nunca se viu tal coisa. Quer dizer. Quantos creepers é que estavam aqui ao todo. Porra. Estavam tipo 300 milhões. Isto assim... Não tem piada. Isto assim não tem piada. Não. Não olhes para ele. Diretamente. Ok. Ok. Eu acho que podia ter comido uma de cada vez. Não podia. Eu fui um bocado estúpido. Anda lá. Morre. Ah não me ataques meu. Tu não me podes atacar assim meu. Ok. Enderpaul. Meu Deus creeper. Meu tu não me desveludas com o que eu enderpaul caraco. Que eu preciso... Não esqueleto. Não me digas que o esqueleto está... Oh não. Oh não. Foz. 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 Ele não me acertou. Foz. Quanta vida é que temos? 17. Ok. Porque ainda temos mais do que tínhamos antes. Mas claro que tivemos que comer as duas maçãs. Porque isto é estúpido. Foz. Caraca. Puta. Ao menos estamos a tirar a ação. Não é? Quer dizer. O melhor que nada. Certo? Mais Endermans. Se for favor. Não me podem dar mais Endermans? Acho que não. Acho que não. E estamos nos 15 minutos. Logo vou ter que parar de gravar. Foz. Olha mas é um Enderman. Foz. Esqueleto ao ver do Ender. Ok. Esquece. Ok. Felizmente ele não me tirou vida. Foz. Esqueletos estão-me assim. Oh my god. Esqueletos por todo lado. Ok. Vamos ter que voltar para trás. E eu vou parar de gravar. Obrigado por terem visto. Não se esqueçam de deixar o like. Subscribe. E vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.